O treinador Paulo Bento disse que o Nelson apresenta características diferentes do Hélder Postiga e do Galmeida e que essa foi uma das razões por que o convocou. Se o Nelson se fosse apresentar a um adepto de futebol que não conhecesse fora de Portugal, como é que se descreveria? Penso que sou um jogador rápido, forte, tenho características um pouco diferentes do Hugo e do Hélder Postiga e penso que basicamente não me consigo avaliar muito bem, prefiro que sejam os outros a avaliar-me, mas penso que as minhas principais características são velocidade, força e também remato. Nelson Hugo Gilberto da RTP, ter um jogador como o Ronaldo, que é o melhor jogador do Europeu, certamente, neste grupo é uma grande ajuda para os outros todos ou é uma maior responsabilidade? Penso que ter o Ronaldo na nossa equipa é uma grande ajuda, não uma grande responsabilidade, mas uma grande ajuda. Penso que todas as seleções gostariam de poder contar com um jogador como o Ronaldo. Nelson, boa tarde, estamos em direto para a TV24. Pergunto-lhe se tem esperança, depois de ter estreado pela seleção frente à Polónia, se tem esperança nesta fase final do Europeu, poder voltar a ter nova oportunidade? Esperança tenho, vou trabalhar para isso, vou trabalhar com o objetivo de ter mais oportunidades, sei que é difícil, tenho 20 anos, estou num grupo, felizmente, com muita qualidade, mas vou trabalhar para ter as minhas oportunidades. Nelson, boa tarde, Rádio Renascença, João Fonseca. O que eu lhe perguntava é, você no Mundial de Sub-20 da Colômbia jogou praticamente sozinho na frente do ataque da seleção. O que eu lhe pergunto é, se é a sua preferência, prefere jogar sozinho na frente ou também acompanhado? Eu não tenho preferência e também não concordo totalmente com a parte de que joguei sozinho na frente no Mundial de Sub-20. Penso que por vezes é normal ter ficado mais sozinho na frente, porque estávamos a jogar contra seleções, teoricamente, mais fortes do que nós, daí termos que nos resguardar um pouco mais, não podíamos, se calhar, talvez, se jogássemos de igual para igual, não tínhamos chegado à final e daí termos jogado em alguns momentos assim. Não concordo que tenhamos jogado sempre assim. Em relação a se me sinto melhor sozinho ou acompanhado, é-me indiferente. Nelson, aqui Tiago Pérez Costa, outra vez, Sport TV, em direto. Há um ano, Portugal Sub-20 eliminou equipas como a Argentina, também como a França. O que eu lhe pergunto é, frente a Holanda, Alemanha e Dinamarca, o que é que Portugal tem de fazer para se superar? Até porque parte, teoricamente, mais atrás que principalmente Holanda e Alemanha. Sabemos que vão ser jogos muito difíceis, muito complicados. Mas, certamente, eles também sabem que vai ser difícil para eles jogarem contra nós e esperámos poder fazer três bons jogos que nos permitam passar à segunda fase.